E aí pessoal, beleza? E finalmente é 11 do 11 e as promoções da Banggood.com estão bombando! Tudo parcelado em 6x sem juros. Chegou a hora de comprar seu drone. Inclusive, vou deixar os links pra vocês aqui embaixo na descrição. Tem o DJI Mini 2 Combo Flymore, ainda tem a pronta entrega. Se você demorar, talvez vai acabar e depois já viu, né? Meu, o preço tá fantástico. Realmente muito bom preço do Mini 2 Combo Flymore. E tem vários outros drones aqui embaixo na descrição. Também vou deixar o link da live que eu fiz ontem, onde eu mostrei muita coisa legal pra vocês. E hoje, às 20 horas, tem outra live que é a oficial mesmo do 11 do 11 da Banggood.com. Beleza, pessoal? Então aproveita aí as promoções. Além de compartilhar aqui no canal Tio DVD Hobbies, também sempre compartilho pra vocês nos grupos de notificações, que os links estão aqui embaixo na descrição também. Então conforme for saindo coisa boa, conforme for saindo promoções bacanas aqui, eu vou divulgando pra vocês aqui no YouTube, na aba comunidade e também nos grupos de WhatsApp de notificações, que os links estão aqui embaixo na descrição. Aproveita aí, clica nos links aqui, faça sua compra aí do seu drone, do seu carro RC, do seu avião, da sua peça, da sua bateria, celular, sapato, meia, presente pra sogra, pro cachorro, pro periquito, tem tudo na banggood.com. E melhor, parcelado em seis vezes sem juros. Só que só vai até amanhã o parcelamento em seis vezes sem juros, hein? Depois não adianta chorar. Aproveita aí. Meu, ontem o preço do DJI Mini 2 estava bom. Hoje está melhor ainda. Abaixou mais um pouco ainda. E mesmo sem cupom, não tem cupom, porque o preço já está baixo pra caramba, está valendo a pena. Meu, está na faixa aí de três e pouquinho. O combo Fly More. O standard está mais barato ainda. Já é mais barato, ele está mais barato ainda. Então vou deixar aqui o Mini 2, que é o destaque aí, que é o que eu vi que está com preço melhor. E vários outros drones pra vocês aqui embaixo, na descrição, pra vocês darem uma olhada aí. Valeu, pessoal! Boas compras aí! Nos vemos hoje na live das oito horas da noite, aqui no canal do DVD Hobbes. Deus abençoe a todos. Boas compras. Valeu!